O diabo está possuindo pessoas. É verdade, desculpe esse tema logo cedo pela manhã, mas de alguma maneira Deus sensibilizou o meu coração para que hoje eu fale isso para você. O diabo tem possuído pessoas de uma maneira diferente daquela que ele fez nos tempos bíblicos. A pessoa é possessa, mas ela não muda a voz, ela não baba, ela não cai no chão, ela não se retorce, mas ela é possuída. Seus pensamentos, suas palavras, seus atos e assim como o inimigo veio para roubar, matar e destruir, essas pessoas se aproximam de nós com o mesmo intuito e elas sempre vão pagar com o mal o bem que você fizer a elas. Mas sempre, o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, não está brincando. Nesse exato momento, eu pergunto, você sabe onde está o teu filho, a tua filha, teu neto ou a tua neta? Você pode me dizer assim, não, nesse horário, está dormindo ainda, nesse horário, está acordando. Não, está na escola. Ah, não. Está de férias, está brincando. Tudo bem, que bom que você sabe onde o seu filho está, sua neta está. Você sabe onde o diabo está? Sabia que talvez ele esteja do lado da cama do seu filho, da sua filha? Você sabia que a Bíblia declara que Lúcifer, que se transformou em diabo, ele arrastou um terço dos anjos do céu com ele, no seu primeiro grande engano? E que esses, um terço de todos os anjos do céu, são demônios hoje? E é por isso que nós fomos tentados todo o tempo? Você pode ir para o meio do oceano, já reparou que você vai ser tentado lá também? Você pode subir no pico do Everest, lá você vai ser tentado também. Alguns teólogos chegam a afirmar que assim que você nasce, como Deus manda um anjo da guarda te acompanhar durante toda a vida, você recebe também um demônio. para te destruir, para te tentar, e quando você começa a resistir, ele pede suporte para outros demônios, para atacar mais e mais e mais e mais. A única defesa que eu e você temos está na Bíblia. A única defesa que eu e você temos está em Cristo. E os ataques, eles são tão constantes, que se por um periodozinho do dia, a gente esquece de Jesus, ou tira as mãos de Jesus, o diabo vem e destrói tudo. É mais ou menos assim, é como se você estivesse montando um castelo de cartas, e você tem que cuidar o tempo inteiro. Porque um segundo de distração, o inimigo vai lá e derruba tudo. É por isso que esse ministério, aqui no YouTube, ele tem oração de manhã, de tarde e de noite, que é o bom dia Jesus, boa tarde Jesus e boa noite Jesus. Porque a gente precisa estar debaixo da cobertura, da proteção do céu. Porque o inimigo, ele veio para semear morte, trevas, brigas, separação, divórcio, traição, roubo, mentiras. O diabo, ele fica semeando essas coisas o tempo inteiro na nossa vida. Você quer ver como que um dos, uma das formas como o diabo opera? Salmo 109, verso 4 e 5. Olha só, em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribuem o bem com o mal e a minha amizade com o ódio. Além desse um terço de demônios, que eram anjos do céu e que hoje são demônios, Satanás tem agentes de pele e osso, como eu e como você. Pessoas não santificadas, agentes do inferno infiltrados nas igrejas, com capa de piedade, com saia lá no pé, mas que estão ali para semear a discórdia, a briga. O indivíduo quer ser um manipulador, ele quer controlar a igreja, o outro quer ser o dono da igreja, o outro vira oposição, a igreja racha e tudo isso aí, obra do mal. É por isso que aqui, eu não sei se você já me viu com isso aí por aqui, por aí em algum lugar, já me viu com isso aqui? Em algum lugar, isso aqui é um remo. Por quê? Porque a gente diz ali no Boa Tarde Jesus, que nós estamos remando contra a correnteza, indo para águas mais profundas. Por isso que a gente brinca, olá remadores e remadoras, nós estamos indo para águas mais profundas, porque a Bíblia diz, eu permaneço em oração, é oração constante, orando, 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 lendo a Bíblia, orando, lendo a Bíblia, buscando, e não é fácil, porque a gente vai remando contra a correnteza, mas as bênçãos e os milagres estão nas águas profundas. Não espere milagres no raso, com duas horinhas de igreja, que você chega atrasado por semana, águas profundas, mergulhe em águas profundas, mergulhe de verdade. Por isso, oração de manhã, de tarde, de noite, nós temos um céu a ganhar, um inferno a perder, nossa família está sendo atacada, há pessoas ao nosso redor possuídas, fazendo a mesma obra do diabo na nossa vida. Por isso, eu e você, precisamos abrir nossos olhos, nos consagrar ao Senhor, implorar o Espírito Santo, buscar santidade, pureza de coração, buscar um novo coração, pedir a Deus forças para obedecer, e para estarmos na luz, e não nas trevas. Hoje é um dia de você parar, refletir e pensar, de que lado eu estou nessa guerra? O que eu tenho feito para o avanço do reino de Deus? Jesus Cristo, quando veio aqui a essa terra, Ele disse assim, quem não a junta, espalha. Se você não está evangelizando, se você não está usando os seus dons, seus talentos, seus recursos, para a pregação do Evangelho, você já está espalhando. Quem não a junta, espalha. Não existe neutralidade nessa história. Ah não, eu não estou evangelizando, mas eu também não estou atrapalhando ninguém. Não existe isso. Jesus Cristo disse, quem não está juntando, está espalhando. Não existe neutralidade nessa guerra. De que lado você está? Você está debaixo da cobertura espiritual de Cristo? Você está remando para águas mais profundas? Ou você se contentou com o raso? em assistir um sermãozinho aqui? De vez em quando lê um versinho da Bíblia ali? Ah, que pensamento bonitinho aqui, eu vou compartilhar. Ou você já entendeu que agora é a hora de pregarmos, que agora é a hora de evangelizarmos, enquanto ainda temos liberdade para isso? Por isso que eu oro por cada pessoa que compartilha esses vídeos. Sistematicamente. Cada replicador é motivo das minhas orações. Eu oro por você. Porque eu sei que se você está fazendo o trabalho de Deus, você também está sendo atacado. Você também está sendo atacado. Mas juntos, nós vamos remando. Somos remadores. Peito de remador, não é isso? Peito de remador. E a gente está avançando, avançando cada vez mais. Até que Jesus Cristo volte. Até que Jesus Cristo volte. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida, o seu lar. E que nesse dia, você seja usado pelo Espírito Santo. Que o teu coração esteja assim, terno para ouvir a voz de Deus e para obedecer as orientações de Deus. Cuidado. Tem muita gente má perto de você tentando se fazer passar por gente boa. Cuidado. Deus abençoe a tua casa, a tua vida. E você já sabe que esse ministério é mantido por amigos e colaboradores. É só por causa de vocês que esse ministério existe. Se você quiser, puder, se o Espírito Santo tocar o seu coração, faça a sua contribuição. Faça a sua oferta também. Você pode exercer a sua fidelidade cristã aqui, nesse ministério. Aparece para você agora a chave Pix, que é o jeito mais rápido e simples para você participar e para você ser um patrocinador do Evangelho. Aparece aí. ministérioivansaraiva.com ministérioivansaraiva.com Deus abençoe a cada ofertante, cada pessoa que ajuda, ajuda todos nós aqui a pregarmos o Evangelho. Um grande abraço a você. Fique com Jesus. Vamos juntos orar. bondoso Pai, nós pedimos nessa oração da manhã que o Senhor atenda cada pedido de oração, cada clamor. Cada pessoa pedindo é um coração aflito que precisa de uma resposta. Por favor, mostre-se grande para nós pequenos, Pai. Atenda-nos para a Tua honra, Tua glória e pela Tua graça e amor. Pai, afasta de nós pessoas más. Nos ajude a permanecermos em oração. Afasta os demônios de nós, da nossa casa, dos nossos filhos. Manda os Teus santos anjos lutarem por nós. Cuidarem de cada um de nós. Nesse momento, Pai, entregamos tudo em Tuas mãos. Abençoe-nos nesse dia. Desafios, problemas, lutas se enfrentaremos. Mas, ao sabermos que o Senhor está conosco, nada tememos. Abençoe-nos, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Entregue o Teu Espírito Santo profundamente a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que bom ter você aqui a cada manhã. Que bom que a gente está sempre junto. E você já sabe, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Coloquei aqui para você um sermão maravilhoso. Um sermão lindo. Um sermão de coração para coração. O título dele é Não sou quem deveria ser. O que Deus quer que eu e você sejamos? Como encontrar o propósito de Deus? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Os planos de Deus. Esse sermão vai abrir a sua mente. E você verá que a Bíblia fala sobre isso de uma maneira muito clara e específica. Eu tenho certeza que você vai entender muitas coisas do propósito, do plano de Deus e do sentido da sua vida. Mas só vai aparecer esse card enorme aqui na tela para quem estiver no YouTube. Então venha para o YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê suporte para a gente aqui no YouTube. Um grande abraço para você e lembre-se sempre, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Um grande abraço para você e lembre-se sempre.